Hã? É o carro? Não. Ó, o carro de mim, o carro de mim. Ó! Carro? É o carro? Não. É o carro, neném? É o carrinho do neném? É, neném? Tá filmando. Uh! 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 E a carro, lindo do neném? Ai, bebê de um grão. Né? Não. É? Ó! Ó! Ó o carro de mim. É o carro, né? É? Né? Um monte de carrinho do Yuri. Um monte de carrinho do meu bebêzinho. Um bebêzinho brotoso. Pá! Pá! Olha, Lilian. Quase de cair, meu bebê. Quase de cair, meu amor. Olha que ele jogou o carrinho lá embaixo. Ó! Jogou o carrinho lá embaixo, ó. Já. Opa! Ó o carro! É o carro! É o carro. Você quer que pega? Quer que pega? Quer que pega? Cala. Tá bom, papai, pega. Pera aí. O papai vai pegar. Pera aí. O carro. Pá! O carro. O carro. Aí, ó. O papai pegou pra você. Pá! Pá! Aqui, ó. Coloca em cima do outro. Coloca. O carro. Coloca em cima do outro. Mamãe! O carro. Chamou vocês de mamãe. O carro. 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 Chão. Ó o carrinho andando no Yuri, ó. Ó o carrinho andando no Yuri. Não. O carrinho vai subir no Rio de Janeiro.